E aí E aí E aí E aí Mas vou te falar, mano É pico insano, tá ligado? É, peguei um cara aqui com um time de 2.600 de força Como diz o governo, isso porque não estão jogando, hein? Caralho É, cara, o cara é palmeirense É, isso porque os caras não estão jogando, hein, mano? Tem os caras em governo que não estão jogando, não, mas vou te falar, hein, tio O bagulho está insano, viu? Os anos estão amanhecendo, mano Meu Deus, eu quero só ver o time na jeba da criança Como é que está, achei que ele está daquele jeito O homem não passa nem pela porta Ah, Romário, agora é a primeira vez que o Romário vem em seta para baixo Caralho, que doido Caralho, primeira vez que eu vejo o Romário em seta para baixo, rapaziada Caralho, laranjinha ali, ó Agora isso é pra vir do segundo tempo, cara, não vou usar o Romário, não, mano Vou usar o Ticharito Hernani Tá vindo com o Romário do Banco, laranjinha depois Ok, garoto, pode levar Porque está ali normal Vamos ver o time do cara, o Konami também está afim de me trollar, né, mano? Olha que delícia, bora dar uma olhada aqui Vamos ver o time do cara Mano do céu Nossa senhora, vou ser jantado agora, rapaz Ele tirou o patezinho, ó, maluco Está usando de volantão Time bom, hein, mano? O time do cara é bom, hein, mano? Tem um ripo ali, ó Esse ripo eu acho que é o que? É contra-ataque rápido, né, Sunumi, né? Boa A patroa chega E aí, live da madruga, você vai pegar um público muito da hora Ah, live da madruga E aí tem o Discord, né? Pelo PC, dá pra ficar mais da hora também Sim E aí eu tô pensando naquela para lá, Léo De streamar só lá e o YouTube só postar vídeos Não, mas... E aí eu tô pensando no YouTube também, mano E aí eu liguei o PC, essa... Nossa, mano, olha esse pênalti, mano Que nojento, cara Pra mim, né? Olha, cara Vai expulsar ainda o cara, será? Vai expulsar ainda o bote, né? Vai expulsar o Wondai, que é um amarelo Nossa senhora Porra, mano, tá igual a Yolanda, puta da mão Charity é brocado, hein Vai, vai, Zairu Vou morrer, mano Boa 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 Boa, não é taro nenhum isso aqui, pô Vai, filhão Quando eu falo pro Fabio, eu falo aqui não Mas isso aí o cara tá na live, mano Se eu tivesse deixado a tela, eu falo assim Caramba, na boa, mano Eu pedi o pênalti O do Naruma é bom pegador de pênalti Mas ali tem a ver como tá na live, sim É, cara, pedi a vontade de sair na frente, cara Ok Boa Vai me xingar daqui a pouco, vai rir, ó Vai xingar, ele fica vendo o bagulho Ele fica quietinho, safado do caralho Ih, cara Ele é lixão, mano Ele é da pior espécie É bom tá fazendo os caras puxar o cabo direto lá no PC É nada Ok E ele entra de madrugada que é pra pegar só os tryhide mesmo Ah, mas às vezes o cara acertou o canto Eu até vou confiar no Fabio É um impossível Isso é safado, Fabio Que impossível o que, rapaz? Sem o Romário Porra, até o zagueiro tá divirando o meu jogador Eita porra A partida aqui também tá boa, mano Essa partida aqui também tá boa Lizaça, lizaça Bora, James A partida aqui tá boa Bora, até foi falta no Kanté ali, né, mano Meu Deus do céu, cara Ai, caralho Que mentira, mas foi falta no Kanté, cara Boa Graziano? É, nada Graziano aqui na Adelaide, que da hora Grande Graziano Olha aí, caralho Eu pedi a chance de abrir o placar, então vai ficar atrás do jogo agora Olha aí Porra, Messi, como que tu toca desse jeito, velho Não, mano, dá o passe no Neymar, Tiarito Pô, Robson Caralho Olha que esses caras, tudo isso é certo essa bosta de chute de merda aí, acho Ai, caralho Não, o cara deu aquele chute fenomenal com o fuga da puta do porrão ali, mano Eu tenho ele por lá, é muito bom, cara Ai, força e dência De novo Caralho Caralho, mano Matazona nojenta com essa pose de chute de merda aí, cara Caralho, vou perder essa partida, mano O bom que eu já falei, o que eu vou jogar sem lag é por causa daquilo ali, ó Vocês vêem que o jogador é... Esse negócio de chamar o jogador também tá bugado pra caralho, mano É raro usar isso aí, sabia? Não, mas então, mas não dá falta esse apoio de se lança aí, o cara arrebeta seu jogador e dá falta E seu jogador parece que buga, mano, ele parece que fica lento quando o cara vai dar o bote, parece que seu jogador deixa o cara vir tomar a sua frente, tá ligado? Olha o repente, mano Boa Boa, boa Neymar Boa Neymar Bora Neymar Vamos, Donnarumma Sente a jantada do menino Caraca, mano Aqui no jogo outro só descrame Não é, Wesley, essa porra desse chute fenomenal aí, se tu deixar o cara sozinho, o cara carregou Se for um cara que chuta muito, já chora Prepara pro choro que a bola é gold Sepotecan, Donnarumma Mais 30 jogou o goleirão colado no outro lado que não pega não, passeio Mas a partida tá boa, mano, o cara joga bem Bora, cara Puro replay só eu Ih, carai Bora É que eu não uso, cara Eu não quero ficar viciando nisso, tá ligado? Eu gosto mais do R2, cara Eu gosto muito de trocar passos, fazer a jogada e fazer gol Mas eu não sou muito fã dessa parada de chute fenomenal Eu já defisgou com o Ronaldo, mas é porque eu configurei meu controle de uma forma que eu não quero usar tanto não Eu prefiro o R2, cara Eu acho mais... Mais da hora Não é quando usa, eu não tenho costume de ficar... Eu não tenho costume de ficar forçando essa parada aí, tá ligado? Nada contra quem usa também não, tá gente? Tá no jogo é pra usar, é porque... De novo, né? Aspa pro Joaima Abre aspa, fecha aspa, porque não pode falar, né? Ah, Ticharito Por isso que eu gosto do Romário, mano Romário pegaria essa bola Tá laranjinha por enquanto Opa, olha aí Bora, Ticharito Tira o dedo do boga, cara Você tá acertado, filho da puta Ih, porra Tira o dedo do cu Tomara que sua unha esteja grande Que você com o dedo do cu aí arrombado Vamo, Neymar Vamo, Neymar Vamo, Neymar Olha o tapa cabuloso que abriu a defesa do cara, rapaz Tu é doido, mano Fala Alexandre, vamo Olha o tapa do Denis, mano Você tá de sacanagem, meu parceiro Vamo, Nenheiro Titan, Vamo Opa, olha o Des, Crump 일�o Chapa ali! Chute! Mano, ele mata, né? A Catranema tá muito boa, né? Ele tá voltando muito pra ajudar o time, tá ligado? Ele ajuda muito, mano. Pra você reparar, mano, usando ele de... Nem de ponta mesmo, tá ligado? Sim, sempre que o risco de gestão, eu vou deixar o seu cabeça. Tá meio de... Que bola do Forlano também do cara. Meu Deus, é meio por lá. Olha lá, fenomenal, mano. O cara também é viciado no fenomenal. Ah, o homem viu que passou a primeira. Aqui é logo... Isso, James! Brabo! Boa, James! Caralho, mano. Pressão total. Caralho, o James ali também é um monstro, mano. Que trafo! Que autoblock saboroso, mano. Não, cara. Não é questão de rendição. É que nem eu te falei, Rafa. Eu no primeiro dia... Eu me rendi a ele, né, velho? Mas eu falo porque, mano. Igual o jogo aqui tava difícil pra caralho, mano. Olha o tapa que ele deu, mano. Ele abriu simplesmente a defesa do cara num... Num... Num passe, tá ligado? Por isso que eu gosto de jogar com... Com... Eu gosto de jogar com ele, com o time no meio-campo, com o cara que tem passe bom ali, tá ligado? Justamente por isso, mano. Carregar o botão antes do chute, tá ligado? Você tem que ter o negócio de carregar o chute lá. Parece que você tem... Eu acho que é o L2 ou L1, sei lá. Você tem que segurar. Segurar por um tempo. E depois você vai lá e... E... Quando carrega a barra, tu chuta. Tu coloca... Tu calcula a velocidade da barra lá e chuta, tá ligado? Tem muito disso aí. Tem que ter o time certo, né? Sim, tem que ter a manha. Tem que ter a manha. E o cara também saber finalizar. Igual o gol dele mesmo. O gol dele com o Forlan foi ali... Mano, foi uma finalização cirúrgica, mas... Eu fiquei puto pro cara... O Kanté deu o primeiro bote e a marcação era do Kanté ali. Ah, James, qual é? A cartilogia agora! Boa time! Olha isso aqui, porra! Ah, subiu a barrinha ali. Pô, caro! Ah, a gelada. Você tem que pegar uma gelada ali. Eu petisco ali. A larica começou a bater, né? Aí sim, sexta-feira. Tem que pegar leve, tem que trampar hoje. Lembrando que amanhã tem cash, hein, rapaziada. Não! Peguei um gol. Cara, eu tô devendo um gol. Pô, a mulher ontem cobrou, mano. Gol de falta. Acabou, perna de pau. Tem mais gol de falta. Ei, que isso aí, velho! Ih, caralho! Ô! Ô, baixa a bola aí, pô! Não sei não, velho! É, Leandro. Vai ter que carrar uma falta aí agora. Viciou, pô! Vamos bater agora ali, mas tá muito bom. Vai tiro, vai tiro. Ah, qual é, mano? Qual é, mano? Olha a seta no Pamecano, cara. Vai tomando tudo o Rudiger, na verdade, cara. O Rudiger não foi na porra da bola, velho. Vai se ferir. Nossa senhora, mano. Pô, a marcação toda postadinha ali, cara. Vai ter que trazer o Romário melhor do cansado ali. Não dá pra... Isso não dá, não, mano. Caralho, Rui Patrícia. Falando essa aposta desse chute de merda aí, o cara acabou de empatar com esse chute aí. Ah, nossa senhora, velho. Deve ter alguém jogando... Olha isso, mano. Olha onde que esse cara chutou com o Paulão de esquerda, caralho. Ah, na boa, velho. Que isso, cara. Jogo nojento do caralho. Da onde isso, cara? Fala sério, caralho. Meu Deus. Patético isso aí, cara. Bora... Caralho. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, velho. Ah, tá bom. Caminho de graça com esses triângulos aí. Não, mano. Tite ali do passe, velho. Ah, vai tomar no cu, porra. 2x0 pra marca. Vai se mascar, velho. Viu, mano? Ah, não é... Não precisa de nada de manha, cara. Se tu quer... É só você olhar qual é o botão especial e ficar seguro e chutar, velho. Esse é o chute especial, velho. Olha, derrubaram o Messi ali, porra. Olha o quanto é, cara. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Caralho. Estranho, cara. Você tá na parte de boa do nada, seta no meu jogador. O jogador não dá o bote, não. Que bola do Jorginho, cara. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos. Ah, porra. Vamos. Isso, bicho. Olha o tapa do Jorginho, meu parceiro. Você tá de sacanagem, mano. Olha o tapa do Jorginho, mano. Que bola pro Denis, mano. Que jogaço, mano. Ah, mano. Eu tô tiltado, né, com a gameplay da 1, galera. Tô tiltado. É que essa porra de chute do caralho aí, mano. Sai fora. Ah, mas tá foda a tua situação, bicho. Olha o tapa do Jorginho, cara. Mano, sensacional, mano. Olha o tapa do Jorginho, meu parceiro. Tô maluco, mano. E os caras rindo quando tirou o cara, tá ligado? Cara, ele é muito bom, mano. Você é maluco. Olha o passe que ele deu. Olha o triângulo cortante que ele deu, mano. O rasante, tá ligado? Ah, ele não conseguiu dar um chute na máquina, mano. Tá tensa aí, Jusson? Ué, é doido, mano. Tem duas aqui, mas agora eu não consigo nem tocar a bola direito. Nossa, olha do narinho, mano. Ah, rapaz. Aí, boa. De novo. É melhor jogada, cara. É melhor aposta do chute de novo lá. Quer ver? Que agora não conseguiu o fenomenal, não, ó. Ele apertou errado ali, vai dizer. O cara só chute fenomenal, cara. Que misericórdia. É foda, né, Messi? Tá matando o meu time, cara. Também. Ainda bem que foi pra fora. Deixa eu mexer no time aqui, mano. Porra, mano. Se ele tivesse posicionado o corpo com o Neymar ali, ele ia acertar o chute fenomenal. Com certeza. Mexer no time aqui, rapaz. Eu vou trazer o Romário pro jogo, mano. O Dennis Bergkamp morreu. O Tichari também. Não precisa nem falar. Trazendo Neymar pra mate ali, ó. Ah, não. Tá ali, puta ali. O cara varou o cara ali, mano. Ih, caralho. Que porra é isso aí? O cara atravessou ali o boneco ali. O Hernandes. O Romário mesmo assim. É, galera. É isso aí. Não tem muito o que fazer, não. Tem mais uma substituição. Mas o meio campo é fora. É o bolo de estamina alta. Olha lá o Kanté e o Jorginho lá, mano. É que dá vantagem. Você tem um meio campo com estamina alta, tá ligado? Eu vou deixar a Raulzinha ali mesmo, mano. Olha porra. Eu tava pensando em trazer o Renatão ali no lugar do Kanté. Não tem mais ninguém, não. É isso aí mesmo. Os dois caras que eu joguei joga bem, mano. Não tô reclamando aqui da jogabilidade do cara. Tô reclamando do chute fenomenal que eu tomei, tá ligado? Os dois caras que eu joguei joga bem. Muito bem. O gol do Jorginho. O número 7. O número 40. O Hernandez. Aonde na área. O, o, o... O, o, o... O, 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 o... O, 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 o... O Harry Kane. Acho que é o Harry Kane o dele ali. O substituição em progresso. Porra, não passa direto, velho Bola, mano Não, era no Romário, mano Eu toquei com X, cara Ah, mano, que palhaçada desse jogo, porra Porra, jogadaça A bola do Jorginho era no Romário, cara De novo essa porra, foi no Neymar o passe Não era no Neymar, mano, caralho Ah, não, Messi Vai sair, fica da porra Porra, o passe aquela hora do Jorginho Era pro Romário, cara Não, o Messi deve estar pensando na Shakira, bicho Messi? Que isso? É Talarica agora o Messi? Que porra é essa, cara? Ah, de certeza Porra, o Messi tá errando com sua porra aqui agora, mano Tá pensando lá na Shakira lá, não é possível não A Shakira tem dono, porra Tem mais não, porra Fiquei lá, pegou a mãe do moleque lá, do Gavi lá, porra Não, Kanté Meu Deus, o que que o Kanté fez, cara? Olha o que que o Kanté fez, cara Ainda bem que eu não tomei esse gol que eu ia ficar muito doido com o Kanté, cara Ia te vender, infeliz Caralho, mano Ainda bem que o cara foi meio apavorado ali, cara Boa cebola Boa cebola Vamos, caralho Que tapa do Raul, pai Olha o tapa do Raul, meu parceiro Caralho, olha o tapa do Raul, mano Ainda bem que eu mantigo o Raul Olha o passe do Raul, mano Você tá maluco, mano Raul é aquele jogador que ele só quer uma oportunidade É, ele tá AD sim, mano Ele tá AD mesmo essa semana aí Olha o tapa do Raul, cara Ó, punhal Bora, Romário, bora, Romário Laranjinha mesmo Vai que dona Lúcia, paçoca Até, opa aí Bora, bora, bora Cebolinha Que tapa cebola Bora, Kanté Bora, Kanté Se redime E aí, juiz É o UFC, né, filho do Maema Raul faz Vamos, rapaziada Vamos, chat, porra Vamos, caralho Que jogão do caralho, rapaz Tá maluco, mano Vamos, porra Você é maluco, velho Receba Pá, joguei pra caralho agora, mano Sem dedo do menino Joaima Lilo Joaima agora sem dedo Dedo atrofiado Dedo de granguena do caralho Gigote estralou Vamos, porra Como que é aquele hito que aceitava Então, as you know, servants Vamos, say atrás Vamos, felicidade Vamos, pessoal Vamos, taxation Vamos,струis Vamos, Jordan Tchau, tchau.